DJ Max, caralho! Roda demais aí, mano! Oi, 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 DJ Max, naquele picacinho, ó! Aí o bundão não para Vai, 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 bate, papá Aí o bundão não para Vai, vai, bate, papá Vem de bunda balançando Senta, não pode parar Se o DJ Max tocar, eu quero ver bunda balançar Aí o bundão não para Aí o bundão não para Sentando, no pai safada Sentando, no pai Vai, 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 vai te papar Vai sentando no pai safado Vai sentando no pai safado Vai sentando no pai safado Se eu tô de Combal no bailão Ela não para de furar Tô te olhando a mão tem pau Novinha vem papar Vai, 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 vai te papar Vai, 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 vai te papar Sentando no pai, sentando no pai sentando no pai safada DJ Max caralho foda demais aí mano Vai vai, vai, vai te papar Vai vai, vai te papar Vai vai, vai te papar Vai vai te papar Vai vai te papar Vai vai te papar Aí o bundão não para Vai vai te papar Vem de bunda balançando Senta não pode parar Se o Didi Marcos tocar Eu quero ver bunda balançar Aí o bundão não para Aí o bundão não para Senta no europaz safada Senta no europaz Aí o bundão não para Vai 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 te papar Ai o bundão não Pana Vai 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 te papar Vai Sentando no pai safado Vai Sentando no pai safado Vai sentando no pai safado Se to de Como ao no bailau, ela não para de furar to te olhando a mãe tem pau Novinha vem перекapar Vai vai te papar Vai vai te papar Vai vai te papar Sentando no pai, sentando no pai Sentando no pai safada Sentando no pai safada Senta no não faz safada Ai o bunão não para Ai o bunão não para Senta no não faz safada Senta no não faz safada DJ Max, caralho! Foda demais aí, mano! Vai, vai, chupapa